oi gente voltei dessa vez vou fazer pãozinho de tapioca com tapioca hidratada aquela que já vem molhadinha tenho 2 xícaras de tapioca hidratada vou acrescentar 1 xícara de mussarela ralada vou usar também uma gema para dar o ponto vou misturar bem já mostra para vocês um ponto vou começar a misturar bem com as mãos essa tapioca hidratada qualquer pouquinho de líquido já dá o ponto eu não vou dar corte no vídeo vou ficar fazendo assim para vocês verem que só com a gema já vai dar o ponto tá vou amassar bem e ó já tá dando ponto vou misturar bem até agregar tudo e olha só gente agreguei bem toda tapioca com a gema fica assim ó nesse ponto vou pegar um um pouco assim com a mão e vou fazer o meu pãozinho vou fazer uma bolinha e vou fazer isso vou fazer todos e já volto fiz todos vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos já ficaram prontinhos olha só gente que que delícia eles ficam assim achatadinhos quando vocês colocarem na forma tem que colocar bem espalhado igual eu coloquei tá hum gente fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho também para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo